As mães podem vir à frente agora, vão receber as flores, mas eu vou contar para a igreja a surpresa que eles fizeram para as mães. Eles compraram uma camiseta muito bonita e pintaram hoje durante a escola sabatina na camiseta e eu te amo mamãe, e pintaram a palma da mão e fizeram a camiseta todinha com a pintura da mão deles na camiseta. A mamãe vai poder ter uma lembrança para o resto da vida, desse dia de hoje, o tamanzinho da palma da mão de cada um deles que o presente que a gente está recebendo. Deus abençoe a todas as mães e Deus abençoe a essas crianças.